Eu estou achando muito estranho, os homens deixaram a porta aberta. Eu tenho certeza que sequestraram meus pais. Mas que demais isso, essa é a menina que eu já moro. Então essa é a menina que eu sempre falo que vai no circo. O bom de morar no circo é que cada cidade que paramos, encontramos novas aventuras e novos amigos. Então isso quer dizer que você gostou da gente? Sim! Viu só? Sofia, ela gostou da gente. Gostou, é? Bem que eu queria ser igual ela. Conhecer novas pessoas e mudar logo da situação. Silêncio, meninas. Olhem lá, uma mesa de jantar. Que bom que vocês aceitaram o meu convite. A cadeira anda sozinha, foi você que fez isso? Tem algum mecanismo aqui? Mecanismo? Jamais, eu só chamei vocês para jantarem comigo. A cadeira anda! Ai que medo! Ai que demais! É que alguns móveis dessa casa são bem excêntricos. Adoram interagir, se intrometer. Eu tenho uma lareira, lá atrás, que conversa cuspindo fogo. Ah, e uma geladeira que adora se intrometer na conversa. Não se assustem, ela adora fazer isso. Sentem-se. Ah, não se atreva a sentar aí, menininha. Ah não, vai me dizer que além da sua cadeira até em pé, ela ganha vida própria. Não, é que você ia sentar em cima da Patrícia, menininha. Minha cigarra de estimação. Inclusive, a Patrícia acabou de me falar que vocês não deveriam estar aqui. Portanto, saco.